Oi gente, hoje eu vou fazer uma receita de lentilha verde, a laturca. Aí eu adaptei só algumas coisinhas, algumas coisinhas não, duas coisinhas, tá? Ó, aqui eu deixei de molho a lentilha, deixei por seis horas e ralei uma cenoura, às vezes coloca cenoura, às vezes não, tá? É, fica ao seu gosto. Daí aqui tem cebola, um dente de alho, aí esse aqui eu vou colocar alho poró, mas normalmente não coloca, mas eu vou colocar alho poró. E aqui a massa de tomate, que eles usam bastante, e aqui a massa do pimentão, eu vou colocar as duas, tá? E aqui de tempero tem pimenta do reino, tem um pouquinho de cominho, um pouquinho de coentro em pó e sal, tá? Então eu vou fazer aqui, refogar e já mostro pra vocês. Ó, então aqui eu tô refogando o alho primeiro, aí na hora que tiver fritinho eu vou colocar a cebola e o alho poró, tá? Ó, o alho já tá ficando moreninho, então daí eu vou adicionar a cebola. E o alho poró, o alho poró. Vou mexer. O cheirinho tá bom, gente, tá bom. De alho, cebola, alho poró. A hora que refogar um pouquinho, daí eu vou colocar a lentilha, ah não, vou colocar a massa de tomate e depois a lentilha, tá? Ó, gente, dourou um pouquinho, então eu vou colocar a massa com a massa de pimentão, tá? Pra dar uma refogadinha e vou mexer e depois a gente já vai colocar a lentilha. Ó, aí adicionei a lentilha, agora eu vou só mexer um pouquinho e daí eu já vou adicionar a água, tá? E depois acertar os temperos que eu já falei no começo do vídeo. Ó, gente, deu uma boa misturada, já vamos jogar os temperos então que eu falei aquela hora, tá? E daí vocês vão acertando se precisar mais de sal, se precisar de mais pimenta, aí vai ao gosto de vocês, tá? Vou mexer aqui de novo. Ó, gente, tão bem misturadinho com os temperos, aí a gente vai cobrir com a água quente, tá? Aí a gente vai até cobrir a lentilha. Aí mistura, né, até ver o tanto de água, ó, colocar mais um pouquinho. Aí vocês experimentam, acertam o sal, o tempero, e daí deixa cozinhar em fogo médio pra baixo, pra pegar bem o sabor, pra cozinhar bem lentamente, tá? Eu não cozinho na panela de pressão, porque na panela de pressão eu não tenho, então eu faço assim, dá certo, eu deixo ela de molho antes, então lá não demora muito pra cozinhar. Depois eu vou marcar o tempo e já falo pra vocês, tá? Agora é só deixar cozinhar, vou pegar a tampa. Aí tampei, ó. Vamos tampar e deixar cozinhar, tá bom? Gente, deixa eu mostrar a delícia que ficou. Maciozinha, se quiser colocar mais água fervendo, daí pra ficar mais caldo, pode, viu? Eu vou deixar assim, daí qualquer coisa amanhã, quando eu esquentar, eu coloco, adiciono mais. Mas ficou muito saboroso, olha que delícia. Ó, e cozinhou em 25 minutos, viu? Super rápido. Se colocar na panela de pressão, derrete, gente, já não precisa, viu? Só deixar de molho antes e cozinhar, aqui na panela normal mesmo. Olha que delícia. Então é isso, gente. Vocês gostaram da receita? Estão servidos? Até a próxima receita. Tchau! 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 Obrigado.